A Pirejoca vem atrás de mim. Venha, venha para os meus braços, querida. Venha, venha. Ela está jogando duro. Vai fora, 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 deixa a coelhinha, vai, fora, fora. Para o canil da cidade, rápido, rápido. Ah, onde está a coelhinha? Assim são as mulheres. Você vira as costas e elas somem. Ei, belezinha, que tal se eu e você fizermos uma... Vai. Não, 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 não. Ei, garoto, toma. Vai pegar, vai pegar. Corre, corre, pega. Ele está agindo como um touro. E aí, garoto, toma. Puxa, isso está me parecendo o início de uma bela amizade. Isso é tudo pessoal.